Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos discutir aqui hoje como ser visto como uma autoridade na sua empresa. Então já vou te adiantar, o que eu vou te falar aqui é o contrário do que você está pensando aí sobre o assunto ser uma autoridade. Quando fala sobre ser uma autoridade na empresa, a pessoa já se vê como um pavão, como alguém que está mandando em todo mundo, como alguém que tem aquela postura militar, de cima para baixo, não tem nada a ver com isso. Eu vou lhe mostrar aqui hoje sobre a autoridade, é na verdade o caminho oposto disso. Isso não significa fraqueza, significa força. Mas, se você está vendo esse vídeo aqui, já é um borracha forte, já me acompanha aqui no canal, já deixa o like aí na confiança, clica aí nesse joinha, na confiança, porque você já sabe que não tem conversa fiada e o conteúdo aqui vai lhe impulsionar. Se você está me vendo pela primeira vez, então vamos combinar uma coisa, beleza? Deixa para dar o seu like aí, para você tocar nesse joinha quando eu falar alguma coisa aqui que tenha feito sentido. Se eu falar algo que fez sentido, deixa aí o seu joinha e se inscreve aqui também no nosso canal. É só tocar aí no botão inscreva-se e tocar no sininho da notificação para todo vídeo novo que eu lançar, você ser notificado. Combinado? Bora então falar sobre como se tornar uma autoridade. Uma autoridade na empresa precisa de alguns pontos. O primeiro ponto que alguém que quer ser uma autoridade precisa, isso é inegociável, é espírito de dono. O que mais falta nas companhias hoje é um profissional que tem espírito de dono. É aquele profissional que não está preocupado se as pessoas vão chamá-lo de puxa-saco. Ah, mas você vai ficar até mais tarde. Nem hora essa você está recebendo. Você é um puxa-saco. Você está dando lucro para o seu chefe lá, para a sua empresa. Eles estão ganhando dinheiro nas suas costas, blá, blá, blá. É isso que vão te falar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Nessa vida, a fórmula é primeiro você ser, fazer e depois receber. Então, se você quer ser visto como uma autoridade, essa é a primeira etapa. Dê o seu melhor e haja na sua empresa com o espírito de dono. Para de dar desculpinha. Para de achar que as pessoas estão usando você. Se você não está satisfeito lá na companhia, se você não concorda com aquilo que é feito lá, então pede para sair. Mas não fica falando mal das pessoas, colocando a culpa no seu chefe, que você não tem resultado, que você não é reconhecido. Esse é o primeiro passo. Nota? O segundo passo para você ser visto como uma autoridade é você transmitir confiança nas coisas que você está fazendo. Se você já é um líder, você é um líder iniciante, por exemplo, você assume uma posição em que você está confuso. Você começa a olhar para o seu time e fala Meu Deus, até ontem eu era colega de trabalho. Agora eu estou comandando essa galera aqui. E agora? Como é que eu faço para as pessoas não ficarem chateadas comigo, por exemplo? Uma preocupação que vocês costumam ter. Essa preocupação de o que vão pensar de mim já coloca você perdendo de 1 a 0. Você nem começou o jogo e já está perdendo. Por quê? Porque você está querendo agradar as pessoas. Alguém que quer ser uma autoridade não tem que colocar agradar as pessoas no topo das suas prioridades. O seu papel é fazê-las melhor e às vezes fazê-las melhor envolve você dar um feedback mais duro, com muito carinho, com muito amor, mas é você ser direto, objetivo para dar feedback. E se você ficar nesse joguinho de como é que eu faço as pessoas gostarem de mim aqui, você não vai conseguir seu objetivo. Eu costumo dizer o seguinte, se você quer ser uma autoridade, você precisa ser um bom líder. Todo bom líder precisa de três coisas, três competências. Presta atenção aqui que é o centro do nosso vídeo. Três competências que você tem que ter para ser uma autoridade. Primeira competência, inteligência emocional. Se não, você vai perder o controle nos momentos de conflito, você vai trocar os pés pelas mãos, você vai gritar com as pessoas, vai pedir demissão. Toda decisão tomada com emoção alta é uma decisão errada. Você não pode tomar decisão com a sua emoção alterada. Além da inteligência emocional, o segundo ponto, pede produtividade. Então, ir de inteligência emocional, pede produtividade. Você tem que ser bom, tem que fazer acontecer, você tem que ter action, entrar em ação, entregar resultado. E você tem que cobrar isso do seu time também. Quando você dá o exemplo, alguém que age, alguém que resolve, ao invés de ficar reclamando e só falando, você começa a ganhar autoridade, você ganhou o direito de cobrá-los. E a terceira competência, a letra C, de comunicação. As pessoas precisam gostar de ouvir você, as pessoas precisam acreditar no que você está falando. E você não consegue isso liderando todo mundo da mesma forma. Você tem que adaptar a sua comunicação para cada tipo de pessoa que você está lidando. Algumas pessoas você tem que cobrar de uma maneira mais frequente. Outras pessoas você tem que dar mais espaço para ela falar com você, se sentir ouvida. Outras pessoas precisam de mais detalhes. Outras pessoas precisam de uma relação mais emocional, mais positiva. Bom, se eu for falar sobre cada uma das três competências aqui, que eu chamo de ICP, que é o centro do meu método da Academia de Líderes, ICP, eu vou ficar aqui, vai anoitecer, vai amanhecer, eu não vou acabar o assunto. A minha intenção nesse vídeo é te convidar a reflexão. Então, se você se interessou em desenvolver essas três competências, eu tenho um presente para você que chegou até aqui nesse vídeo. Eu vou conduzir agora, na semana que vem, se você está vendo esse vídeo no seu lançamento, no dia que esse vídeo está indo ao ar, dia 6, 7, 8 e 9 de fevereiro, exatamente na próxima semana, eu vou fazer um evento gratuito, chamado Desafio Autoridade Máxima. Vou te mostrar como ser respeitado pela sua equipe, como se tornar uma autoridade na sua empresa e como ser uma referência no seu mercado, na sua profissão. Totalmente gratuito, aulas ao vivo comigo. Se você já foi para algum evento meu, você sabe que é muito conteúdo, sem papo furado. Você quer ganhar esse presente? Está aqui, disponível para você, no link da descrição do vídeo. Clica nesse link, faça lá o seu cadastro e garante que vai estar comigo presencialmente nesse nosso desafio Autoridade Máxima. Clica aí agora, se cadastra, nós nos vemos lá. Até mais!